Salve, amigos de beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Esse tá tudo errado com Resident Evil 7 parte 2. Lá do DMF, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora ver a continuação desse vídeo aqui que ele fez, eu vi o primeiro e cara, eu achei muito engraçado e foi muito legal aqui a narração dele, né? Sobre tudo que tá de errado nesse jogo. Eu ainda não joguei tudo, não cheguei a zirar, joguei um pouquinho, cheguei até a parte dos mofados até, mas não passei disso. Mas de qualquer forma, eu quero ver com vocês, naquele mesmo esquema de sempre, pra entender melhor essa história aqui, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Reita essa poderosa Black Shark daqui, pegue e beija à vontade, continue imitando visualizações e aproveita e vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Alexandre Mária! Identível! É muito maneiro, né? Continua a parte 2, revisa e sério, continua a parte 2. Maneiro! Olá, Jubileu! Parte 2 de... Está tudo errado com Resident Evil 7. Porque afinal, por mais que o helicóptero que salvou o item foi em direção ao horizonte, a história do game não acaba ali. Lucas foge para o visual e vai para uma área inacessível no modo história. E que falando de modo história e inacessibilidade, não teria como ele chegar lá e ir tão rápido, já que assim que o item escapa da armadilha, a cadeira está girando, indicando que ele acabou de sair dali, mas sequer tinha nenhuma passagem para isso acontecer. O cabelo só é liberado depois que o item pega a alavanca e utiliza na ponte. Sem contar que é longe pra caramba, né? É vai, ele teria de ter passado pelo pântano, casa do pântano, navio, passagem das minas e aí sim chegado na mina de sal. O que leva em torno de uns 30 a 1 hora. Se passa bem e tá infectado, o item tá ótimo. A mais pura essência de Resident Evil. A DLC mal começou e o Chris já tá perdendo gente. Porém, o item passou aqui não faz nem 20 minutos e os helicópteros que apareceram pra interceptar a batalha contra a Evelyn só desceram após o final dela. Como é que nesse tempo eles já conseguiram ser capturados pelo Lucas? Passa ano, muda a empresa, mas a equipe que trabalha com o Chris continua... Ó, uma bosta. Hahahaha. Got it. Boa, manda somente um homem pra capturar o cara que acabou de capturar três e a única fonte ou organização na qual vocês querem deter. Que é verdade. Essa é a missão do Chris. Quando você zera o game, você acha que o Chris vai resgatar o item porque de alguma forma ele sabia que tava rolando zona no meio do mato. Só que não. Pasme, mas incrivelmente no mesmo dia que a Evelyn manda o e-mail para o item resgatar a Mia, é praticamente o mesmo dia que o Chris é enviado para deter o Lucas. Pois é, minha gente. Parece bizarro, mas exatamente o que esse arquivo diz. Ou seja, como todo Resident Evil, as coincidências de dias, horários, encontros e personagens são completamente ligados ao roteiro. Não dá nem pra dizer que após o Lucas fugir do item é que eles começaram a armar a operação e foi tudo de última hora. Pois claramente todas as informações da missão já foram realizadas e impressas muito antes. Falando em fugir do item, como é que tá esse cardio? Quando o Lucas conversa com o item ele tá super normal, mas na hora de falar no celular com a companhia ele tá quase derretendo de calor. O item não disse que o jogo se passava em São Paulo? Tô achando que na verdade é no Rio, né, bananinha? Falando em calor da coisa, como é uma DLC que se inicia após o final do modo história, eles precisavam acelerar as explicações. Porque olha que vagabundo que esse arquivo. Apesar da Umbrella ter feito toda a cagada que fez, incluindo os funcionários e equipes terceirizadas, reformulamos ela em 2007. Agora ela é uma empresa do bem. E é isso! É literalmente... é quase... Ai, quem me conhece de verdade sabe. Vocês tem noção que praticamente nós nem começamos a andar e já tá tudo errado com essa DLC? Como é que os caras me metem em um simples arquivo que muita gente nem vai ler, que agora a Umbrella foi reformulada em 2007 e é boazinha? Sendo o quê? Como é que a Umbrella é boazinha se em 2007, lá no Umbrella Chronicles, a Jill e o Crystal invadiam a base da Umbrella? E em 2009, quando aconteceu lá o Resident Evil 5, o Chris fica mega chocado quando ele descobre que ela tá com parceria com a Trissel. Sem falar que não é só com o Chris. Lá no Resident Evil 6, em 2013, o Leon fica surpreso quando ele descobre que os ataques em Tau Lokes foram organizados pela própria New Umbrella. Os caras literalmente meteram maior headcon sem a menor necessidade. É só ter falado que após o R6, a Umbrella foi desmembrada e reformulada lá em 2013 e não em 2007. Simplesmente, não tenho o que dizer, me parece que eles tinham uma outra ideia pra Tau Umbrella Azul lá no final do Resident Evil 7, mas como tinham que lançar a DLC, fizeram ela de qualquer jeito. E mesmo que não fosse, não faz sentido! Só que em Vivel sabe, é tipo o Resident Evil 6 do lançamento, era uma merda e continua uma merda. No Resident Evil 7, quando você zera o game, ele diz que uma DLC vai ser lançada a qualquer momento e vai ser gratuita. Só que em qualquer momento demorou pra caramba. Então, com certeza, eles ainda estavam criando, desenvolvendo, só que no final acabaram optando pelo mais simples e voltando às raízes de Resident Evil. Um monte de coisa que não faz sentido e que vocês ainda falam que é Outlast. Eita! Falcon Punch! É claro, o que seria a Cruz Rider Field sem socar coisas, né? Ah, pra que matar agora o maior soldado de todos os tempos, se eu posso deixar ele descobrir uma maneira de escapar com isso por aí, né? Cadê teu cérebro? Tá fazendo cosplay de Ethan? Pra quem não viu, o Lucas foi lá e colocou uma bomba no braço do Chris. Porque ainda assim, eu acho que se o Chris quisesse sacrificar o braço, ele conseguiria, já que a bomba se explodiu a cabeça do soldado. No máximo, ele estica o braço e perde apenas ele. Tá, mas o Lucas quer ou não quer me matar? Porque ao invés de fazer isso, ele coloca uma bomba no meu braço, que não sabemos o timer disso. E aí, novamente, ao fugir, ele libera esporos do mutamiceto no ar que podem matar o Chris. Decida-se! Uai, mano... Só tome cuidado, Chris. Se a bomba explodir no seu braço, você nunca mais vai poder socar pedras. Vocês são dois malucos não, né? Chris, você tá com uma bomba no braço. Bomba essa que o cara falou, não me segue. Porque se você me seguir, eu vou simplesmente... Eu tô chocado como isso aqui é resentível. Se você ainda tinha dúvida que o Luciano Hulk é o Chris, esse diálogo deixa mais do que explícito que sim. Ele é o Baba Chris. Mas querendo recrutar terrorista, Chris. Ainda nem sei babaca. É burro mesmo. Ah, é? Então que tal mudar o nome ou abrir como sendo uma nova divisão da BSAA? Diálogo com zero sentido. Pra que que eu vou explicar de novo se tá no arquivo? Tudo bem, eu disse que o arquivo ninguém vai ler. Mas tô repetindo. Pedir reforço jamais, né? Vocês entendem do porquê cada vez mais é difícil fazer uma história simples de Resident Evil? Não é que é impossível. Mas todos os personagens são super humanos. De alguma forma, temos um super suporte. O Chris poderia simplesmente pedir apoio na missão, mas resolve fazer tudo sem o menor motivo. É por isso que o modo história do Resident Evil 7 funciona bem. O Ethan é praticamente o mesmo personagem simples e tendo de escapar de uma situação bizarra que era o Chris. Lá no Re1. Só que agora, após 20 anos, é burrice ele ainda querer buscar uma chave. Então, ó, que tal você pegar a sua arma e dar um pipoco ali na corda? É, simples. Que tal então você pegar a faca e cortar a corda? Também não, né? Sabemos, Chris. Sabemos que você quer fazer a dança da manivela. Por que que tu não falou isso antes de ele fazer isso? Ah, meu querido, custava você falar tudo isso antes do Chris perder todo esse tempo procurando a chave. E quem perdeu foi ele, a cabeça e muito bem merecido. Mas esse já é o quê? É o centésimo... É o centésimo soldado morto por conta do Chris? Tá vendo? Ele poderia muito bem ter cortado as cordas novamente com a faca de combate, mas claro, preferiu ficar ali de papo. Eu não posso esperar para dar minhas mãos sobre aquele c******. Só lembre-se de que precisamos de ele vivo, Chris. Ai, ai. Ouviu, né, Chris? Com o vírus. Poroi? Só que na verdade não era para recuar, e sequer o Chris responde que vai dar um jeito de enfrentar. Chris acaba encontrando um dispositivo de visão noturna para avançar na sua missão. Só que esse dispositivo não é um qualquer, é um criado pela própria Umbrella. Ou seja, como é que um equipamento da empresa militar privada, que agora é toda boazinha, está fazendo aqui? Os arquivos e a comunicadora do Chris não disseram que a empresa não tem mais ligação com a antiga? Como é que o Chris simplesmente pega isso sem sequer questionar do que está acontecendo? Uma coisa seria se o dispositivo fosse da Umbrella Vermelha, mas não, é da Azul. Conveniência ligada à roupa do Chris. Já que ela é completamente fechada, e isso com muitas aspas, já que o capacete não é vedado. Dessa forma, ele não pode usar água benta. Mas, eles têm a brilhante ideia de usar o First Aid Kit como uma seringa. Só que, se a Sarah tem esporos, o que previne ele de furar roupa e deixar eles entrarem? The Last of Us está fazendo escola, hein? Pra vocês verem, que mesmo quando Resident Evil parece que vai acertar e vai fazer aqui uma narrativa mais aprofundada, ao mesmo tempo eles voltam aos velhos tempos cagando por um monte de coisas que sim, deveria ser importante. Cara, eu sendo um soldado da equipe do Chris, eu só consegui imaginar essa cena dessa forma. Ei, tá tudo bem? É você, Chris? Sim, é o Papa Chris, eu tô indo. Não, deixa eu morrer, porra! Não, à toa, adivinha o que acontece? Caraca, que bocha! Hum, essa fala parece que me lembra de uma coisa. Não, não foi ela, foi o Simmons, o chefe de segurança nacional. Ah, você fala baixo, você vai pra terapia, viu, louco? Verdade. Por que o Chris agora não vai pra terapia? Ai, ai. Ah, tu jura? Então por que só não estoura a minha cabeça agora? É a mais fácil fazer isso tudo agora, né? Resident Evil não é Resident Evil, você é uma contagem regressiva. A diferença é que ao invés de explodir uma mansão ou uma cidade, eles resolveram diminuir a escala. Agora é uma mão. Chris, literalmente, que é a mão de nitrogênio líquido por três segundos e tira como se nada tivesse acontecido. Como assim, cara? Vários vídeos de pessoas fazendo isso e elas deixam no máximo por meio segundo. Não é porque o Chris está de luva que vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar e muito, já que nitrogênio líquido com a pele ele acaba repelindo. Só que repelindo, se você deixar ele cair sobre a pele. Como o Chris mergulha e deixa a mão lá de molho, era pra quebrar na hora. A cena em si não tá errado, daria pra funcionar. Só que o tempo que ele coloca, aí sim se torna um problema. Mano. Lucas inicia a clássica horda de monstros para cima do Chris. Mas sendo ele apenas o hospedeiro do mofo, como é que ele consegue controlar os mofados? Faria sentido se fosse a Evelyn, mas Lucas ainda assim era só o hospedeiro do mofo. Ah, é claro. Tinha de ter o clássico clichê do vilão que sai cantando a vitória, mesmo sem saber o resultado. Seguinte, vai demorar uns minutinhos pra chegar numa cena, mas eu já quero adiantar ela. Temos então finalmente o encontro do Chris com o Lucas. E é bem assim. Lucas! Te juro, o que que aconteceu pro Lucas ficar simplesmente sendo um imbecil e um covarde? No modo história, o Lucas se mostra um personagem imponente, insano e que mesmo lidando com as pessoas normais, não que vê o Luciano Hulk não deve dar medo, mas comparado ao que nós estávamos presenciando até agora, é no mínimo triste ver o que ele se tornou. Aproveitando, dá pra dizer que esse jogo definitivamente é Resident Evil, e digo mais, é um Resident Evil ruim! Vocês lembram que no modo história, a Mia tava numa missão pra transportar a Evelyn pra algum lugar, não era? E que claramente esse lugar não era a Louisiana. O navio naufragou ali apenas por conta do furacão e porque a Evelyn surtou naquele dia. Tendo isso em mente, e sabendo que a Evelyn um dia chegou e infectou todo mundo, como é que tem um laboratório secreto praticamente na propriedade Baker? Minha gente, só escrevendo esse roteiro eu percebi que não faz o menor sentido essa parte dos laboratórios. A mina de sal até dá pra entender, já que era algo próximo ali da propriedade e que tava também com esse nível de interligação com a mansão. Agora, os laboratórios já é sacanagem! Não dá nem pra dizer que foi o Lucas que montou tudo isso, justamente porque tem arquivos relatando que os cientistas ainda estavam testando a Evelyn no estágio inicial. E outra, a entrada pra esse local é praticamente através da mina de sal. Como é que os Bakers nunca notaram alguma coisa acontecendo? E a coisa piora, porque temos esse arquivo dizendo que o Lucas matou todos os pesquisadores da Connections. Lucas, praticamente aqui diz que a Evelyn sequer tem controle sobre ele, já que agora ele praticamente trouxe os pesquisadores para os laboratórios e deixou eles se transformarem em mofados. Sinceramente, muda o nome dessa delícia pra Cassandra, porque ela veio e fez uma zona toda. Resident Evil 7 até então era um incidente isolado, dentro de uma mansão, que se expandiu pra uma mina de sal. E até aí tudo bem. Mas agora coloca um laboratório, companhia querendo comprar dados. Em outras palavras, virou Resident Evil. Ai, pronto, mais ou menos. Mas de novo? Cara, por que eles não colocaram a justificativa de que os personagens se locomovem via mofo? Lucas claramente estava em alguma sala usando o megafone pra conversar com o Chris, mas aí quando a conversa acaba, ele aparece do nada. Do nada atrás da gente querendo nos faquear. E ainda erra, né? Qual foi a parte de trazer ele com vida que você não entendeu, Chris? O homem que socou pedra dentro de um vulcão não consegue neutralizar um maluco com uma faca? Maluco não, né? O Lucas só derrubou o Chris no chão. Se ele quisesse, ele poderia ter corrido pra cima dele e desarmado. Ou então achando a pedra em qualquer outra parte. Mas não, tira o certeiro. Ah, mas vai pra pu... Vocês não conseguem fazer uma batalha onde o inimigo não vira uma geleia que depois se transforma num paredão de carne? Nós vimos numa história que o Jack e a Margaret já haviam escomido ao mofo. E somente o Lucas e a Zoe que ainda conseguiam ter noção do que estavam fazendo. Mas por que no momento o Lucas tem as mesmas capacidades da Evelyn e no outro a Zoe acaba cristalizando? É machista! Se de fato o Lucas estava fazendo toda essa operação pra cima da Evelyn, claramente a Evelyn sabia que de certa forma ele estava tramando contra ela. Então por que ela só não cristalizou ele? É idiota. É simplesmente idiota. E ainda sem contar que o Lucas poderia simplesmente ter fugido, mas não. Novamente temos uma batalha que não precisava. Batalha que convenhamos. Que merda é essa que o cara começa a derreter no chão? Dá um fade out, dá um fade in e uma bolota no terra. Do nada já tá na... Capcom, eu sei que é a primeira vez que vocês estão utilizando a engine, mas se é pra fazer porquice, então não faz. Aham, falou o cara que deixaram eu colocar uma bomba no braço. Game over. É? Talvez a Evelyn só precisasse de um tiro de shotgun no meio da cara. Só isso. Não é pra que, né? Cara, esse Chris é muito esquisito, meu Deus. Tá indo pra onde, meu querido? Pro caldeirão? E é isso. Fim da primeira DLC com ele olhando a foto dos Bakers, dando a entender que eles encontraram a Zoe. Zoe que vamos ver em End of Zoe, próxima da DLC que também é canônica. Mas, antes de falar dela, nós também temos aqui as fitas proibidas, que contam o que aconteceu antes do item chegar. São elas. Filhas 4 e 21, que dão ainda não só mais história para os personagens, mas também mais background para a história do game. E outras vezes que não são canônicas, que é então o item must die, Pesadelo, que é levemente canônico, mas não é bem canônico. E o minigame a la Mercenaries, que é então o aniversário de 55 anos do Jack. Antes de mais nada, menção honrosa para a música. Segundamente, o Jack tá todo fofinho por seu aniversário dele. E é claro, você tem de alimentá-lo. Só que pra isso, você vai precisar matar os malfados que estão no caminho pra conseguir chegar até a comida. Mas antes do game começar, temos aqui o lobby. E vocês conseguem ver que ele tá meio tristinho. Isso justamente porque, além dele querer comer, ele com certeza gostaria de ter mais cabelo, né? Tadinho. Sacanagem, mano. Mas calma, ele não vai ficar assim por muito tempo, não é, Mia? Sim, com certeza. Jack, olha só o que eu tenho pra você. What the hell is this? Calma, Jack. Faz parte da surpresa. Mas ó, pode abrir. Uh, boa. Pois é. Já quem também tava com desconto, era End of Zoe. Que pela arte, você olha e fala, caramba, vai ser bom. Só que aí, você vê que tem um helicóptero, e não é só um. São vários helicópteros lá no fundo. E ele, o velho do soco. Caso você não se lembre da maior escolha feita nesse jogo, toma aqui esse flashback. No modo história, se você salva a Zoe, ela acaba cristalizando. E meio que dá a entender que ela morreu. Porém, em teoria não tá errado, já que aqui acontece a mesma coisa. O problema é que quando ela é encontrada pessoalmente, só partes dela estão assim. Sendo que, tá bem diferente de como o Jack e a Margot ficaram, né? Ela realmente tá cristalizada. Virou a Let It Go. Let It Go! Aí é o seguinte, quero te deixar uma imagem bem ruim na cabeça. Se a Zoe cristalizou e ficou de barriga de fora e decotinho, imagina a Margarida. Você tá de sacanagem, né? Que tal mudar pra isso? Soldado 1, tá ouvindo um barulho de folhas? Tem alguém se aproximando. Senhor, se afaste, nós somos da Umbrella. Isso aqui é uma área que você não pode cruzar. Mas, assim como no Code Verônica, recebemos isso. Sir. Chaves. O velho do soco conseguiu derrubar dois soldados da Umbrella super treinados apenas no soco. Aí, aí. Do tipo, bom, conhece ajuda humanitária? Então, vem por helicóptero. Ah, por favor, vá pra esse Bt com esse papo de família. Simplesmente do nada. Capão joga aqui que temos mais um membro da família Baker. É revelado, então, que o velho do soco é tio da Zoe. Até aí, não tem problema algum. A família pode ser grande, só que ele me manda. Por aqui, família é coisa séria. Sendo que ele passou três anos longe da família e sequer vai fazer uma única visita. Oi? Que p*** família séria é essa que vocês moram no mesmo quintal e sequer vai visitar o irmão? E outra. Você tá super ciente da presença dos mofados. Que preocupação foi essa que você sequer foi ver como sua família tava? O velho do soco, ao contrário do Ethan, dá super pra dizer que é alguém que não faz a menor ideia do que aconteceu no mundo. Sendo alguém totalmente refém da tecnologia do local e saindo do lado do resto. Então, se tu pega aquele estereótipo clássico de americano e rio Billy, principalmente que o Resident Evil 7 é um jogo mega desse tipo e glitchesão e tudo mais. Se você pega alguém invadindo a sua propriedade e, principalmente, alguém na aparência de um monstro das suas histórias folclóricas, é sério que você sequer vai conversar com a sua família? Carta ainda existe, tá querido? Mas quem ia entregar a carta? Tem correio aí pra poder entregar a carta pro cara que mora no mato, praticamente? Enfim, ainda mais quem mora no mato, mora praticamente do lado do outro, então... Ele tem toda a razão. Você me mentiu? Vai brincando! Você acabou de pedir pro cara ser sincero contigo, aí ele é, já que ele já tinha sido antes. E você volta a meter soco nele igual... BOOM! Eu não sei explicar esse velho! Ele só soca! Ele toma uma luva de boxe no lugar do cérebro! E outra! Tu me diz que ele tá mentindo? Custa tirar a máscara dele pra ver as reais feijões? Eu tenho vontade de socar você, velho! Socar o teu... Poxa, é tipo... Vocês não estavam com esse antídoto numa base? Qual é o sentido de colocar ele dentro de uma cabana? E que pasmem! Fica literalmente dois minutos na casa do velho do soco! Peraí, gente, só um instante! Juro pra vocês... Ah, eu tenho que dar uma parada aqui rápido de novo, ô caraca! Peraí! Duas horas depois... Foi mal, gente, tive que parar aqui porque recebi uma mensagem séria aqui. Vamos lá! Não, Miva, como é que eu consigo acreditar que dois super soldados... Não é o Chris! Mas ainda assim, estavam de capacetes e foram nocauteados por um simples velho! Eles estavam encarregados de encontrar a Zoe! Como é que esses caras vão apenas sozinhos? Ai, ai... Não fixe isso, Zoe! Você é minha família! 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 Sim, seu canalho! Nós passamos em torno de 15 horas de gameplay ouvindo isso! Dá pra trocar o disco? E tu tá mais pra pai de família! Já que nunca foi visitar eles! Foi comprar esse cigarro! Se tu que tá jogando acha que é a primeira vez que o velho do soco tá lidando com os mofados, tá muito enganado! É revelado então que ele se chama Joey lá no seu diário e diário esse que faz um tutorial completo de como matar os mofados... No soco! O Chris soca-pedra já é horrível, mas é meme! Agora, um velho socar monstro no qual ele sequer faz ideia do que é e que poderia muito bem infectar ele e consegue ser ainda pior! Não só ele tem um diário como ele também capturou um mofado e colocou ele no saco pra te dar porrada! Como é que eu levo a ser uma DLC dessas? É por isso que eu digo que Resident Evil 7 nem parece Resident Evil, porque se fosse seria ruim! Só que as DLCs sim, a gente consegue chamar de Resident Evil porque elas são horríveis! É um crime! É literalmente um crime o que eles estão fazendo com o modo história! Nem o Chris já chegava socando os mofados! Ele precisava do mínimo atordoar eles! E isso que ele usa a luva! A DLC vai totalmente contra o modo história! Você sequer sente medo ou tensão em enfrentar os inimigos! E olha aqui, eles ainda adicionaram o modo stealth! No Resident Evil 4 a gente vê isso e funciona, dá uma certa tensão! Aqui simplesmente não! A única coisa que eu consigo ver de bom até agora é a nova interação dos mofados! Que pra quem ainda não entendeu, eles um dia já foram pessoas! E temos ele meio que chorando? Não sei! Talvez tenha gente que veja isso como um meme! Mas pra mim, ao menos dá indício que a pessoa ainda tá ali com o mínimo de memória no corpo! Alguma coisa igual o próprio Brad no Resident Evil 3 Remake! É isso mesmo que eu vi! Ele chega por trás ali, ele dá aquele giradão no pescoço! Seria pra girar o pescoço, mas aí ele simplesmente destrói a cabeça do bicho! Caraca, mano! Vai entender! O Chris tinha a chance de quebrar a mão socando pedra! Pro Joe isso não é problema! Aqui, ele pode muito bem frapar o punho, mas sequer sente qualquer dor ao fazer isso para abrir o caminho! Mas falando em dor, Joe por não conhecer medicina igual o Ethan, ou seu imbecil igual o Chris em injetar diretamente na veia, faz o quê? Eu sou o Bear Grylls, e vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta! É simplesmente não! E por mais que o Resident Evil 7 é um jogo macabro, com gore e tudo mais, bizarro, por lá! Mas o filho da p*** come uma lacraia! Lacraia que poderia muito bem matar ele, mas ele só manda isso! Ah, velho! Nada mal! Faz isso, né? Vamos assim, cara! Essa DLC, mesmo sendo uma sequência direta de Nauta Hero, foi lançada antes! Imagina você zerar o modo história, abrir essa DLC para ver o que aconteceu com a Zoe, e se deparar com essas esquisitices! Uma coisa é você ficar chocado no quão insano os Bakers infectados eram! Outra é você ficar chocado no quão nojito esse velho é, porque ele apenas é! Let e Fidges para aumentar o seu poder de ataque! Sem a menor explicação, agora temos um velho religioso! Já que não bastando colocar esteroides igual fizeram com o Ethan, ele simplesmente coloca um boneco de voodoo, que ele acredita deixar o soco... Não, mas o filho da... O bonequinho! O bonequinho! Ele vai deixar o socar mais forte! Eu virei o Mickey! Oh! Quer saber, bonequinho? Eu vou te chamar de Viagra! Oh! 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 Cinco minutos se passa após o velho do soco coletar a cor da Zoe, e ao voltar sem a menor explicação, a cabana tá pegando fogo, a árvore tá caindo, junto com os cinco crocodilos infectados que apareciam ali, ó, do nada! Não é como se tivesse acontecido alguma batalha ou algo do tipo, apenas as coisas aconteceram pra deixar uma fotografia bonita, que tudo bem, é bonita, principalmente quando você pega o barco, mas é apenas isso! Meu colega, tu vai injetar uma vacina sem consultor especialista... É, ele vai! O melhor não é esse, é que mesmo um soldado da Umbrella, correndo o risco de morrer queimado e também vendo o Zoe fazendo besteira, fica apenas assistindo sem sequer dar um berro! Seria porque vacinas não funcionam assim, ô, seu desgraçado! Mas tudo bem, eu entendo que você, por ser um velho lunático e não faz ideia do que tá acontecendo no mundo, saberia que funcionaria assim, mas como é que você sabe exatamente o local de aplicar a vacina? Sei lá, de repente porque ele tava mais exposto... Se bem que o braço tava exposto, a barriga tava exposta, a cara tava exposta, então eu não sei se ele fosse... Ah, sei lá, não esquece, vamos tentar achar a solução pra isso não... Tá de zoeira, por que que você não falou logo? Como é que é? Não vai ser suficiente, ela vai precisar de uma dose completa pra se curar, mano... Tá de zoeira, por que que você não falou logo? Colega, mandava a gente direto pra base, já que é lá onde realmente tem a dose completa, cara... Essa delícia é uma encheção de linguiça, mas tão absurda, que no exato momento onde ele vai contar onde é a barriga... Eita! Que se ferro... Eu simplesmente me recuso a acreditar que esse jogo começou a cair nos clichês mais toscos possíveis... No modo história, esses clichês até contribuíam pra deixar a história avançar, te deixar intrigado... Principalmente pela forma na qual eles eram entregados... Mas aqui, é só porque eles precisam de mais tempo pra contar a história... Eita! Aí eu te pergunto, tu escolhe pelo buraco que o monstro que acabou de estourar a parede foi... Ou pelo buraco que o monstro que acabou de estourar a parede foi... Vocês entendem o problema de ter um super-homem como protagonista? O cara consegue socar monstro, porta... Mas aí, só porque tem uma porta pegando fogo... Não, eu não vou chutar pra abrir caminho... Se fosse o item, até dá pra entender, já que ele é totalmente limitado... E mesmo assim, ele poderia procurar uma outra opção... E não ir pelo mesmo local que o monstro apareceu... Se eu falei que no modo história, tínhamos sutiãs sem Bills... Aqui temos o retorno oficial deles... Pra peitinho que tava cristalizado, até que tava se mexendo pra caraca, né? Oxi... Ai, que safadeza... Mas sabe aquele papo de, acho que você nunca viu um peitinho máximo na sua vida? Pois é, eu acho que isso se aplica na Capcom... Porque olha a física disso daqui... Você devia saber, já que família é coisa séria... E esse é o único caminho que levaria diretamente pra casa da sua família... É, eu tenho certeza que ela vai ficar muito segura nessa cabana aberta que dá diretamente no rio... Só tem vários furacodilos e um tchululu por aí, né? Meu amigo, você tem certeza que você gosta da sua família? Cara, se eu conheço esse velho, eu falo... Ele tá querendo um terreno... Ele quer toda a herança da família... Eu entendo que ele precisava de um lugar seguro pra manter a Zoe... Mas esse lugar não é seguro! Na primeira cabana, que ainda assim, era de madeira... Já deu pra ver que o bicho conseguiu quebrar a parede pra agarrar a Zoe... Agora, imagina uma que sequer tem nada... Acho que ele não tá afim de recuar não, Joe... Você vai fazer o quê? Ai, mas por que eu tô surpreso? Já era estúpido ele socar a mofada... Agora socar o tchululu, aí é sacanagem... O monstro tem o dobro do tamanho dele e ainda mais resistente do que os demais... Como é que Soko consegue derrotar isso? Ao menos, não é igual ao Resident Evil 6... É de brincadeira, mano... Mas aqui... É tão horrível quanto... Como é que socar o tchululu é mais eficaz do que usar armas? A Capcom tinha literalmente a oportunidade de acrescentar ainda mais armas na DLC... Já que no modo história até que tem poucas... Considerando que o Joe é um cara que vive afastado de tudo, dava fácil... Mais fácil pra pegar armas antigas e quase não funcionais... Pensa... No modo história, quando você usa aquela shotting indicando o duplo já é mega complicado... É tenso usar ela porque ela tem apenas duas balas... Agora, imagina usar armas ainda piores... Porém, se tem uma coisa que não dá pra negar é o visual desse monstro... Que, como eu disse, pode ser literalmente um tchululu... Mas que pela temática do Resident Evil 7 ser uma coisa meio bizarra... E principalmente com o mofo... Faz muito sentido... Mesmo após o Joe derrotar ele... Uma, duas, ele se levanta para uma terceira após nós avançarmos... E adivinha? Ele vai diretamente onde deixamos a Zoe sem a menor proteção... Mas... O cidadão de bem aqui sequer se importa com isso... Deixa o Homem então pegar ela... Mas por sorte... E sem o menor motivo... Já que claramente o monstro quer capturar a Zoe... Ele simplesmente aparece numa barca... Barca... Que tá longe pra caramba de onde ele tava... Mas agora ele faz o que? Meu... Ele sabe postura de combate e tal... Como esquivar... Levantar a perna... Dar soco... E muito mais... Futuramente vai ter uma... Muitas aspas... Explicação do porque ele sabe de tudo isso... Mas assim como todo jogo surtado de Resident Evil... Esse é no qual quem tá jogando pode muito bem dropar o controle... Porque simplesmente é tudo jogado na tela... E quem joga? Ah... É ele... Joe Baker... O homem... O velho do soco... O brabo... Consegue arrancar a cabeça de um supermofado... E joga ela na água... Mas que convenhamos... Não tem como ele vo... Ele volta! E ele captura a Zoe... Nossa... Mas quem queria imaginar... E no mínimo com umas duas costelas que foram de ralo só nessa puxada né... Só que assim... Eu avancei um pouco... Já não é tão em sequência... Porque antes de tudo isso acontecer... O Joe tava na barca procurando a cura para a Zoe... E aí quando ele encontra... O que? Oh, come on! Oh, come on! Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Uh, um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Ah, 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 ah... E aí dá bom... A de sacanagem, mano! Esse jogo é simplesmente um Resident Evil da Netflix sem ele ser! Como é que eu vou conseguir gostar de um personagem Que comece a socar um computador? Só porque o cara... Isso aqui não vai dar bom, mano. Você não travou. É clássico de quando chega perto dos 30%, o Lodge vai mais devagar. Mas é aquilo. Ele é o velho do soco. Ele soca coisas. Soca o meu... Esse cretino sequer tem uma máquina de criar a vacina na vida, mas já sabe como é que ela funciona. E ainda vai sair disso achando que fez funcionar só porque ele socou. Aí voltando pra captura das outras, o Diogo começa a procurar ela. E novamente. Essa é a DLC da sim a menor explicação. Do nada. Porque do nada o portão que tá fechado fez ele dar toda aquela volta simplesmente agora abriu pra passar e pro Tchutchulo. Avançamos no game e como simplesmente não tem mais... Gente, não tem mais o que fazer. A DLC praticamente acabou, não tem mais nada pra usar. Virou um survival. Joe começa a andar por 20 minutos apenas matando crocodilos com lanças improvisadas. E até mesmo uma bomba remota que sequer tem um dispositivo de detonação ou pôvara pra isso acontecer. O segmento inteiro é só tentar evitar crocodilo ou socar mofado. Pelo menos chegamos numa área que é bem interessante visualmente. Quase como uma nova cidade abandonada, com uma igreja e tudo mais. O problema é que antes de entrar nela temos novamente um infectado gordo que explora. São basicamente os mesmos inimigos, só que agora com uma roupagem nova. E é claro, se eles não aprenderam do modo histórico que era triste ter apenas os mesmos inimigos, eles ainda insistem no mesmo eu de não ter literalmente ninguém na área e com a porta fechada, o inimigo vai aparecer sem o menor barulho. E o Corno deixou a zoeira porque ele queria fazer o quê? Uma missa pra ressuscitar ela? Mônica explicação, né? Rezar e esperar o milagre pra ela voltar ao normal. Porque dos mesmos criadores de velho do soco religioso, já dizia alguém tal irmão, tal irmão. Porque olha o que acontece. Sim, ele é o Jack. O mesmo Jack que tomou um tiro na cabeça, foi encerrado no meio, cristalizou pra tomar a vacina e teve a sua cabeça arrancada no navio. E vocês lembram que nós vimos a Margaret cristalizando? Aquilo era sinal de que o hospedeiro morreu. Morreu. Mas por algum motivo isso não se aplica ao Jack que retorna pela quinta vez. A Capcom simplesmente não sabe a hora de parar. E pior, eles não sabem. Eles não sabiam como ele me colocar na cidadania do Joe e por algum motivo ressuscitaram o Jack que por duas vezes não faz sentido. Primeiro, o Jack cristalizou e de fato era ele pra ele ter morrido. Mas aí, se ele cristalizou e na forma de um monstro, como é que ele consegue voltar na aparência de um humano? Ah, para, por favor. Quem esqueceu foi você, né, querido? Tua família tava comendo merda literalmente nos últimos três anos. E você sequer foi tomar café com eles? Café de bosta, caldo de merda, suco de lixo. Mas é claro, o velho do soco agora sabendo que o seu irmão se transformou num monstro ficou todo comovido e não consegue mais socar as coisas. Olha, MF, mas ele está dentro de um caixão. Não tem espaço pra ele socar. Ah, não tem? Ele pode. Ele só não quer. O desgraçado passou da LC inteira socando pau, pedra, madeira, pinto, mofo. Mas agora ele não consegue. Cara, é madeira podre. É só você empurrar que a tampa sai. Só empurrar, exatamente. Ou então forçar pra baixo a parte da abertura. E isso que o Jack sequer apregou o caixão e ele só tampou. Os caras passam neles sem ter instaurando um recurso de gameplay para num exato momento de vida ou morte o personagem simplesmente esquece que aquilo poderia salvar a vida dele. Mas por sorte estávamos numa igreja. Deus é bom e por esse motivo Jack joga ele na água e o Joe morre. Ele tá vivo? Como é que a tampa soltou? Ah, eu já sei. É a tampa do seu... Capcom, você não sabe escrever o roteiro. Tanto não sabe que o personagem que poderia escapar pelas suas habilidades não consegue. E aí, quando corta sequer mostram como que a tampa saiu. Isso é horrível. Mano. Falando, tem que deixar alguém que sabe escrever um roteiro bom olhar os pecados fazer um fomeio de um curta-metragem porque aí sim quando isso acontecer que vai acontecer então aguenta aí me segue lá no Insta no Twitter que vocês vão saber muito mais. Ai, ai. Como é que o cara ouvindo um monte de tiras se formando pelo rádio que geral tá recuando resolve avançar pra atacar o Jack no soco? É rancor, né? Pode falar tu em três anos não visitou a sua família daí quando encontra o seu irmão só fica surpreso e em seguida quer descer a porrada nele de novo. Por acaso vocês tinham dívida no jogo do bicho? O maluco sequer sente qualquer remorso ou se questionando por que o Jack saiu daquele jeito mas a sobrinha que só porque ela tava desacordada não, aí de outra história. Agora, olhando o inventário do pé do soco você percebe que ele perdeu todos os itens zerou todos mas por alguma sorte ele não perdeu a cura da Zoe né? Essa é a diferença de um fã pra um fãboy e que também por muita sorte não quebrou ou destampou nessa zona toda, né? Você não pode quebrar isso com as mãos Ah, de brincadeira, né? Que ele tá tentando fazer isso Sim, vocês não acabaram de ver errado e eu não duvido que essa manopla do tanto foi feita para o Chris Porque socar pedra com mão nua não é uma boa ideia, né? Você acha que isso tem justificativa? Ah, mas é claro que essa palhaçada tem e é uma mais absurda ainda Lá pra frente você vai encontrar um arquivo dizendo que a manopla detecta os impulsos nervosos do usuário e se adapta fazendo com que ele não sinta nada Ah, tá Sendo que tem 50 cavalos de potência É um celta! Imagina que faz isso aqui pra bater um punhete Ou seja já deu pra ver onde que isso vai chegar Ai, caralho mil soldados com armas militares não conseguiram matar ele mas é claro que o velho do soco vai socar Vocês já repararam que na verdade o Resident Evil 7 é um grupo de casas de família? É a minha com o Ethan é o Jack com o Lucas é o Joe com o Jack O velho do soco finalmente chega na propriedade de Baker passa por diversos cenários e só vai falar algo quando finalmente chega no quintal da mansão Jesus O que aconteceu aqui? Mas de acordo com ele lá no começo do game Quem sou eu pra questionar o quão a família é importante Então tá, né? E finalmente surge um arquivo explicando do porquê diabos o Jack volta tantas as vezes Mas ainda assim ele não justifica em nada ele voltar mais uma sendo que ele já tinha sido cristalizado E pior diz que a Zoe não tem essa propriedade sendo que eles ainda não tinham testado mutamisseto nela Somente nessa DLC é que eles encontram e aspas encontram porque eles não levaram a Zoe até a propriedade Pela segunda vez no game Não tem ninguém na área mas que aliás como é que não sobrou um soldado do Umbrella que não amassou pra tentar conter ele ou então corpos espalhados pra lá e pra cá E de verdade todos os soldados estavam atirando no Jack com ele carregando a Zoe Gente qual que é o tesão do Jack de deixar a Zoe sentada nos lugares Se ele quer realmente proteger ela tranca ela num quarto Gente só pra avisar esse efeito sonoro não foi o que coloquei é realmente do jogo Do nada Mano eu ainda derrubou Você não quer proteger sua filha Ué Como é que o cara me joga uma mesa de mogno Uma mesa de mogno Super pesada e se mantendo pra partir no X1 com o Joe e mais uma vez Que sim vai ser literalmente a mesma batalha do navio só com a diferença que agora nós temos a manobra do Thanos E outra O que iria garantir que ele realmente iria morrer já que ele acabou de tomar um monte de tiro e todas as vezes ele volta Ah maluco Pelo amor Cala a boca Eu já não aguento mais você falando Só soca o outro velho e acaba logo essa DLC Tá aí Um ótimo resumo Dois velhos Socando um no outro Socando um no outro Só que agora é de verdade Ai mano Tô aqui cara Tô na hora A fazer água benta e jogar ela em cima do equipamento que pode dar pane Sempre Sempre tem que ter uma frase de impacto né Capcom Impacto esse que afetou até o clima do local Era uma noite absurda e em menos de 5 segundos surge aquele sol do Ceará Sol que faz o que? E ilumindo o Jack cristalizando ele pela segunda vez e que novamente não dá garantia alguma que ele realmente morreu E que morte Que feio É uma desonra com o que fizeram com o Jack Porque no modo história ele ainda falava algumas coisas sobre bem ferida de ficar triste por perder a família e em seguida ele cristalizava Aqui nada acontece Ele só morre e é jogado de canto sem o menor foco Porque em seguida já vai pra Zoe Sim A DLC se chama End of Zoe Mas já que vai ter o End of Jack mostra direito E sim eles até mostraram que o visual do Jack é mil vezes melhor do que a batalha do modo história Mas a redenção do personagem literalmente vai por água abaixo quando fazem isso com ele Weapons Dell Mas você também não tava infectada Por que que eles queriam te matar? Eles só querem matar quem não é bom? Zoe Eu acho que esse é um bom momento pra você cobrar o Joe Por que que ele nunca vai visitar vocês? Tá aí uma outra coisa que nunca fez sentido Se a Zoe mora no trailer e a família tem livre acesso por toda a propriedade Por que que eles nunca invadiram ele? O que dá a entender é que no modo história ao menos a família tem um mínimo de respeito pela Zoe Mas aqui fica como se ela estivesse fugindo dele todos os dias Mas não é o que o trailer mostra já que tem toda uma decoração cigarro lá 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 Já que a Zoe tá viva o que foi aquele surto na cabeça do Whittam? Era só parte da consciência dela? Essa mulher tá viva? Você não esqueceu de mim Eu disse que eu ia mandar ajuda E eu sempre mantenho minhas promessas Falando em morto Você não prometeu nada Só disse que eu ia buscar ajuda Ajuda essa que o Jack deu três anos atrás para a Evelyn Pois temos agora a DLC Filhas Contando o passado da família e o que aconteceu naquela noite que a Evelyn chegou Começamos então com uma notícia de jornal falando sobre um furacão que pasmem Isso é um furacão e sobre um navio desaparecido Só que tudo isso é dado por um âncora real e que até vai Mas quando eles começam a mesclar elementos de coisas reais com não reais aí levando um pouco de estranheza Tipo, gostava o helicópter ser de verdade porque colocando lado a lado parece que está aquele de brinquedo Me lembrou até uma certa emissora Olha aí o carro presidencial Pois é, minha gente Os bakers com a exceção do Lucas assim como realmente mostrava a alucinação do Whitton eram pessoas normais e principalmente muito boas ONU aprova manter voluntários na idone Olha, na verdade eu acho que o maior pecado do Resident Evil 7 é esse canonizar o Resident Evil 6 e dizer que a campanha do Jake existe Fala-me em pecados essa DLC tem dois finais e que pra você fazer o verdadeiro sem detonado é só sendo muito pecador As coisas que você tem que fazer pra habilitar eles são no mínimo estranhas como por exemplo ser uma stalker e olhar a senha do celular do Lucas e mesmo usar uma gazoa para abrir uma gaveta do banheiro da própria casa sendo que se você perder lá no comecinho de ver a senha do celular do Lucas você praticamente não conhece o final verdadeiro basicamente você tende a reiniciar Eu só olhei pra bunda da Zoe enquanto ela se alongava e ela me chamou de pervertido Olha De todos os irmãos da franquia Resident Evil eu acho que o Lucas fica em sexto lugar Aqui é somente um clichêzão do raio que é na exata hora da frase de impacto Caraca, foi a Evelyn que deixou essa marca pra trás? Tá parecendo alguma decoreção? Tá ótimo É que escureceu né Zoe Ele foi dormir Sabe o que é melhor? Realmente fica por isso A Zoe encontra o Lucas desmaiado e a casa toda revirada mas nem faz questão de tentar continuar acordando ele ou gritar pelos pais E por mais que a dele se tente explicar o que aconteceu naquela noite não explica exatamente como o Jack e a Margaret se infectaram Evelyn é essa que preferiu infectar a Margaret primeiro ao invés da Zoe A Zoe tava literalmente na cara dela Porém sejamos justos a forma na qual tudo isso aqui escala e principalmente as atuações do Jack e da Zoe fazem você acreditar que tudo aquilo é verdade e tá acontecendo Descobrimos então que a outra pessoa que o Jack salvou na verdade é a Mia Nessa a Evelyn aparece pega a Zoe só que então ela vai e acorda na mesa de café como se nada tivesse acontecido que na verdade fica em aberto já que ela começa a ver a Evelyn então acaba Novamente Não explica como que o Lucas e principalmente a Zoe não se deixaram afetar por completo pela Evelyn e tem ainda menos sentido se aquilo foi um sonho Mesma coisa do epílogo porque também entra naquilo que eu falei Como é que a família nunca entrou no trailer pra capturar a Zoe porque afinal eles sabem que ela mora lá mas aqui diz que ela vai passar os próximos 3 anos fugindo e procurando soro Mas voltando a falar de sonhos lugar bom pra se sonhar é na cama e quem volta a aparecer novamente é claro o coitado do Clemson e agora na DLC quarto quarto com a Margaret e que sinceramente pela primeira vez eu não consegui encontrar nenhum pecado nela muito pelo contrário ela já começa com 3 escolhas maravilhosas e ela consegue criar uma atmosfera de tensão muito boa principalmente trazendo de volta vários enigmas e sem contar que quando você derrota a Margaret você consegue enfim o Clemson você consegue então escapar dela mas é capturada pelo Lucas agora deve ser 21 ou então na pesadelo mas é que a pesadela eu não considero tão canônica assim mas digamos que seja o 21 21 que gente não tem segredo bateu 21 ganhou estourou 21 perdeu só que aqui literalmente você perde os dedos dedos ou coisa pior e por isso que eu também digo não encontrei nenhum pecado nela pelo contrário e tudo bem conforme os rounds passam o Lucas consegue montar tudo isso de uma forma super rápida mas aí dá pra entender que é só porque eles estão acelerando as coisas e que sim se fosse um jogo da Sony aí sim eles mostrariam todo o processo e com certeza com cutscene de 2 horas com apenas 15 minutos de gameplay e pra finalizar temos ele Ethan Must Die que é basicamente um Dark Souls no universo Resident Evil difícil pra caramba mas super recompensador show Ethan deve morrer bom caraca isso é de ponto? não não é de ponto isso daí foi o MF trazendo para nós a última parte de Resident Evil 7 eu não sabia dessas partes aí eu achei engraçado interessante e ao mesmo tempo como assim mano não entendi caraca mano é muito bizarro é claro que esses outros aí do 21 né que apareceu o cara perdendo os dedos ali pô sinistro também aquele outro também que ele falou que não tem pecados esse daí eu achei realmente interessante também não joguei como eu falei pra vocês não cheguei até essa parte ao ponto de conseguir ver as DLCs também mas cara muito boa aqui a narração dele e tal e as pontuações dele cara e foi 1195 pecados caraca esse daí teve muita coisa mesmo foram duas partes então né é compreensível mas mesmo assim cara muita coisa mesmo hoje eu não tenho muito o que falar eu basicamente só vi o vídeo realmente quando é um assunto que eu não tenho muito domínio como um jogo que eu não joguei por exemplo então não tenho muito o que falar a não ser me divertir e mostrar minhas reações para vocês espero que tenha sido o suficiente vou deixar o link do MF aqui na descrição do vídeo espero que vocês tenham curtido o meu react vou ficando por aqui mas antes agradeço aos membros do canal por estarem me apoiando aqui muito obrigado mesmo pela ajuda e bom se você ainda quiser ser membro aqui do canal clique em seja membro aqui embaixo você vai receber vídeos antecipados vai fazer parte do zap zap e vai ter aqui um embleminha no seu nome para todos identificarem que você é um dos mitos membros do canal vou ficando por aqui deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho compartilha meu vídeo também com seus amigos colegas no facebook whatsapp onde for sei lá enfim onde você tiver rede social porque vai me ajudar para um caramba até a próxima e valeu conheço adeux Obrigado.